Olá, alunos. Para exemplificar um pouco da prática da gestão de pessoas no serviço público, hoje a gente vai conversar aqui com o Robson Ferraz, que é pró-reitor de recursos humanos da Unicentro. Olá, Robson. Olá, professora Sandra. Primeiramente, agradecer pela oportunidade de falar desse tema tão importante para a gestão pública. Eu que agradeço ter aceito o nosso convite. Então, como a gente já discutiu, eu gostaria de saber um pouquinho de você os principais aspectos da gestão operacional, no sentido de como se operacionalizam as políticas e práticas de gestão de pessoas no dia a dia de um gestor de pessoas de uma organização pública. Eu diria que, assim, uma das principais marcas da gestão de pessoas no setor público, e que a gente tem que estar muito focado nisso, é a questão dos procedimentos legais, regulamentares, que fazem parte desse processo de gestão, desse importante processo de gestão. Diria até que, talvez, aí a gente tenha uma primeira diferença entre a gestão de pessoas no setor público, comparativamente com as empresas. Obviamente, mesmo no setor privado, a gente precisa estar seguindo toda a legalidade, isso é básico. Mas o fato é que, dentro da gestão de pessoas no setor público, a gente tem uma série de regulamentações adicionais até aquilo que é a prática no setor privado, e que regem o conjunto de procedimentos, de admissão, o processo de seleção. Então, falar um pouquinho do dia a dia da gestão de pessoas é falar da importância de se observar esse conjunto de procedimentos, de regulamentações que regem essa esfera. Estamos falando, portanto, de aspectos burocráticos. Falar de burocracia, quando a gente toca nesse tema, muitas vezes vem à mente algo um pouco negativo, porque a burocracia geralmente está associada à amorosidade, ao excesso de procedimentos, às vezes procedimentos necessários, desnecessários. Eu diria que isso é o excesso de burocracia que é ruim. Eu, particularmente, sou um defensor da burocracia mínima. Mas é aí que eu quero chegar. Um mínimo de burocracia é muito importante para a gestão de pessoas, para a gestão como um todo, mas falando da gestão de pessoas no setor público. Porque são essas burocracias, traduzidas por procedimentos, por previsões regulamentares e legais, que garantem, por exemplo, a transparência, a padronização de procedimentos entre diferentes instituições. No meu caso, trabalho com a gestão de recursos humanos em uma universidade, a Unicentro. São as regulamentações que permitem com que essa gestão de pessoas dentro da Unicentro, seja, por exemplo, muito condizente com o que se aplica em outras universidades, de igual forma com outras secretarias do Estado. Então, esse conjunto de procedimentos, eu penso assim, é algo que marca muito a gestão de pessoas no setor público e é algo fundamental para a transparência, para a otimização dos recursos, para a padronização da gestão no Estado. Mas isso valeria para municípios, para a federação de igual forma. É, geralmente, né, quando a gente fala em burocracia, as pessoas tendem a focar lá nas disfunções, né, que são os aspectos negativos. Mas, para a gestão, de modo geral, não tem como você trabalhar sem um mínimo de burocracia, porque ela permite a padronização e a impessoalidade que é tão importante na gestão de pessoas, né? Exatamente. E aí, eu perguntaria para você, Robson, o que você acha que são os principais desafios do gestor de pessoas na administração pública? Olha, não fugindo ainda do assunto burocracia, por um lado, ela é fundamental, ela é importante para garantir tudo isso que já abordamos. Por outro lado, ela também se torna um ponto de desafio dentro do setor público. Algumas coisas a gente não tem no setor público a mesma flexibilidade que tem, por exemplo, na iniciativa privada, né? Então, muitos procedimentos, eles acabam, você precisa seguir o que está previsto nas leis e isso acaba sendo um desafio. Quer dizer, a falta de flexibilidade, né, o gestor público da área de RH precisa saber lidar com tudo isso, né, para conseguir as melhores decisões, os melhores encaminhamentos. Mas, indo um pouquinho além, eu penso que talvez o grande desafio, falando de uma forma mais geral, né, o grande desafio na gestão pública de pessoas é buscar encontrar o equilíbrio entre o burocrático, operacional, essa burocracia necessária, né, e que não pode ser mais do que o necessário, o equilíbrio entre esse burocrático, entre o humano e entre o estratégico, esses três elementos. Eu vou dizer em que, em sentido, penso isso. Veja, precisamos garantir uma burocracia mínima. Quando eu estou falando disso, significa que eu preciso ter procedimentos executados dentro das previsões legais, prestações de contas feitas aos setores responsáveis, órgãos de fiscalização dentro dos prazos, quer dizer, o andamento da máquina pública. Ocorre que, às vezes, né, essa burocracia, esses procedimentos que são necessários e importantes, acabam consumindo uma boa ou grande parte da força de trabalho da equipe de recursos humanos, da equipe de gestão de pessoas. E o grande risco, e aí está o desafio do equilíbrio sobre o qual eu falava, o grande risco é quando se concentra muito tempo nesses aspectos e, de repente, se esquece, se deixa um pouquinho aquém as preocupações com o humano, com a valorização das pessoas, e aí entram as questões da segurança de trabalho, da criação de um bom ambiente de trabalho, onde as pessoas sintam-se motivadas, valorizadas. Entra aí também a política de desenvolvimento de competências, enfim. É uma série de preocupações que se voltam ao ser humano, às pessoas. O termo recursos humanos ainda é bastante usado, mas, assim, os conceitos mais contemporâneos já tratam da gestão de pessoas, não é? E que mostram que, na verdade, as pessoas não são simplesmente um recurso que se comparasse a recursos físicos ou financeiros, não. Elas são o centro de qualquer organização, seja privada ou pública. A preocupação com as pessoas precisa ter espaço. E o local onde esse espaço deve acontecer tem que ser dentro da área de gestão de pessoas, dentro desse setor que precisa se preocupar com o burocrático, mas precisa se preocupar em desenvolver as pessoas, em aumentar suas competências, os conhecimentos organizacionais por meio desses funcionários, desses servidores. E aí o estratégico, porque a partir do momento que a gente começa a valorizar o desenvolvimento de competências, valorizar a qualificação, o ambiente criativo, coisas que são relacionadas ao humano, eu construo também caminhos, eu potencializo esses servidores, esses funcionários, para que eles possam trazer maiores retornos em termos de qualidades aos serviços prestados à sociedade. E aí eu já começo a falar do estratégico, quer dizer, quais os objetivos da organização e como a área de gestão de pessoas podem contribuir potencializando as competências da equipe como um todo para que se chegue a esses objetivos organizacionais. Esse equilíbrio talvez fosse o grande desafio, ao meu ver, o burocrático, o humano e o estratégico. Claro, aí temos uma série de outros desafios mais pontuais. Falando aí do setor público que é o nosso tema, hoje a gente tem uma dificuldade, por exemplo, muito grande com a questão orçamentária na área de pessoal. Está muito em evidência, e eu penso que é bastante importante, a questão da otimização dos recursos públicos, gastar com qualidade, gastar o devido, eu acho que isso é muito saudável e necessário, é a responsabilidade do gestor público. No entanto, a gente tem percebido que em alguns momentos, essa discussão sobre o orçamento, sobre a redução de gastos, acaba trazendo algumas dificuldades, por exemplo, para a recomposição do quadro de pessoal. Citando o caso da Unicentro, a gente tem aí um déficit, tanto na área docente, temos uma necessidade de ampliar os cargos de professores efetivos, e não temos conseguido chegar a esse objetivo. De igual forma, na área técnica, uma insuficiência de funcionários. Então, são assuntos que a gente tem tratado recorrentemente, há bastante tempo, mas com uma certa dificuldade em conseguir recompor o quadro de pessoal. Esse tem sido um grande desafio, você ter uma equipe, um quantitativo ideal, o mínimo necessário, para conseguir continuar desenvolvendo os serviços, buscando a qualidade, prestando os serviços à sociedade. Esse seria talvez um dos desafios mais pontuais, atualmente na gestão pública de pessoas. Mas o desafio mais geral, eu volto a frisar, que é a busca desse equilíbrio entre os itens comentados. Ótimo. Você já falou alguma coisa a respeito dos principais aspectos que diferenciam a gestão de pessoas nas organizações públicas e nas organizações privadas. Como que você percebe os aspectos, assim, que para a gente são os que mais se diferenciam? A admissão, a gestão de carreira e remuneração. E aí, já vou colocar a pergunta seguinte também, para você já falar sobre isso para o nosso pessoal. Quais as vantagens e desvantagens, ou os limitadores na gestão pública, em relação à admissão, carreira? Você também já falou alguma coisa aí, que a gente sempre está refém do orçamento, do financeiro que é determinado pelo Estado. Então, como que você vê tudo isso? É, a questão desses procedimentos sobre os quais falamos, talvez fosse realmente a grande diferença, né? E aí, trazendo isso para aspectos mais práticos. Por exemplo, processo de seleção e admissão. Se eu estou trabalhando com o setor privado, de repente, tenho conhecimento de uma pessoa, de um profissional qualificado, que tem um perfil condizente com a necessidade da empresa, eu posso partir já para uma entrevista e para uma contratação direta. Diferentemente, no setor público, onde eu preciso desenvolver um processo de seleção. Então, eu tenho princípios, né? Que precisam ser seguidos dentro do setor público. Falando da admissão e da seleção, por exemplo, eu tenho o princípio da concorrência. Toda vaga pública, seja uma vaga efetiva ou temporária, ela precisa ser disponibilizada à sociedade por meio de um processo seletivo, oportunizando a concorrência. De igual forma, eu tenho o princípio da publicidade. Então, todos esses atos, edital de abertura de um processo de seleção, eles têm que ser publicizados. Isso se dá, normalmente, por meio de editais publicados em diário oficial e também em sites da instituição. Então, aí a gente vai vendo as diferenças, né? Então, carreira, de igual forma, né? Enquanto no setor privado eu posso, eu tenho uma maior flexibilidade para criar uma carreira, criar mecanismo, no setor público, isso tudo é tratado por lei. Então, são as leis que informam quantos cargos que eu tenho de professores, de funcionários, enfim, qual a estrutura da carreira, quais as classes, quais os níveis, quais os requisitos para que eu possa ter, para que um funcionário possa promover de uma classe para outra ou progredir de um nível para o outro. De igual forma, a tabela de remuneração, ela é estabelecida por leis ou decretos, enfim. Então, essa diferença, ou seja, né? Essa amarração das práticas, das estruturas de carreira à legislação, isso que é uma característica do setor público, talvez seja uma dificuldade, às vezes, né? Porque se você percebe que algo precisaria, ser aprimorado, de repente, a carreira já está defasada, as funções ali colocadas já não condizem com a necessidade da instituição, isso, para que se altere tudo isso, precisa de alteração de lei. Então, talvez essa falta de flexibilidade é um grande limitador dentro da gestão pública. Falar sobre uma vantagem, eu não sei se, talvez eu não falaria como uma vantagem comparativamente com o setor privado, porque no setor privado, a gente tem muito já isso desenvolvido da questão da cooperação entre empresas, por exemplo. Mas eu trataria, portanto, como um ponto positivo. No setor público, a gente tem um ponto positivo, falando do estado do Paraná, mais particularmente, que é essa gestão conjunta, a discussão conjunta. Por exemplo, nós temos, por meio das secretarias de governo, a promoção de agendas muito frequentes, onde os gestores de RH de todo o estado se reúnem para discutir problemas, para buscar soluções. Isso é muito bacana, porque, de repente, um determinado setor do estado tem um problema que é em comum com um outro setor, mas o outro setor já pensou numa solução e você tem a possibilidade de compartilhar soluções, entendimentos. Uma construção conjunta, uma gestão mais ampla. Obviamente, cada universidade, cada secretaria tem suas particularidades, mas essa discussão conjunta ela abre muitos horizontes. Eu penso que esse é um ponto muito positivo dentro da gestão pública, falando especificamente no caso do estado do Paraná, que é onde a gente trabalha e eu vivencio essa realidade. E você acha, você já falou também que um dos desafios é alinhar a gestão de pessoas com o aspecto estratégico, ou com a estratégia de crescimento, desenvolvimento da organização. Você acha que é possível, no serviço público, alinhar o desenho dos cargos a essa estratégia ou ao planejamento estratégico da organização? É possível. Eu vejo dois caminhos para isso. Um deles é o mais complexo, que é essa necessidade de, eventualmente, rediscutir as leis, as estruturas previstas em leis. Isso também é possível. É complexo, mas é possível. Então, vamos pensar em exemplos. Se estamos falando de uma estrutura de uma determinada carreira, que já é obsoleta, que já não atende mais às necessidades do setor público daquela área, nada impede que, por meio, claro, das lideranças responsáveis, se promova uma discussão sobre como readequar essa lei. Isso exigiria, inicialmente, um trabalho técnico, por parte de gestores de RH para se desenhar, então, uma nova carreira, por exemplo. Claro que isso vai demandar, no segundo momento, a aprovação das instâncias competentes dentro do Estado, dentro do município, da federação, a depender da esfera, e um encaminhamento para o legislativo. No caso do Estado do Paraná, por exemplo, numa eventual necessidade de se rediscutir questões de uma carreira, a gente precisa que o executivo apresente essa proposta para que a Assembleia aprove uma nova lei. Esse é um caminho mais complexo, um pouco mais moroso, mais possível. Um segundo caminho, e aí muito menos complexo, seria ações internas dentro de cada instituição. Porque se eu tenho uma carreira já estabelecida, agora vamos para um outro exemplo, vamos pensar que não seja uma carreira obsoleta, é uma carreira que está aí vigente há pouco tempo, que atende o Estado, atende bem, enfim, mas tem particularidades dentro da minha instituição onde eu trabalho e que eu preciso de algumas modificações para melhor atender, melhor alinhar os cargos, a carreira, enfim, ao objetivo estratégico da organização. O que eu posso fazer nesse caso? Quando situações internas, por exemplo, o desenvolvimento de programas, programas de treinamento, se de repente as funções como colocadas na lei não atende plenamente o que eu espero enquanto competências necessárias para se chegar aos objetivos estratégicos, por que não criar um processo de treinamento, de capacitação focado nessa competência para a qual existe de repente um déficit dentro do setor no qual eu trabalho, buscando desenvolver essa competência nos servidores e alinhá-los, alinhar essas pessoas aos objetivos. Então, isso é possível. E veja que isso requer, na verdade, ações internas. Claro que essas ações internas não podem entrar em choque com o que a lei estabelece, mas eu posso, sem problema algum, sem infringir as leis, as previsões legais, desenvolver mecanismos internos, muitas vezes regulamentados dentro das instituições, e que nos ajudam a chegar nesse alinhamento entre o perfil das pessoas que estão colocadas dentro do quadro de pessoal conforme previsto na lei, alinhar essa equipe aos objetivos institucionais. Então, é possível sim. E sobre a avaliação de desempenho, a gente verifica que ao longo do tempo ela é vista como um instrumento meramente formal. Então, ela é vista por muitas pessoas como mera formalidade essa avaliação de desempenho. Você acredita que a avaliação de desempenho no serviço público ela pode ser utilizada como instrumento de gestão? E, em caso positivo, como é que você acha que é possível fazer ou utilizar essa avaliação de desempenho como instrumento de gestão? Realmente, por um bom tempo a gente tem percebido que esse importante instrumento da área de gestão de pessoas estava sendo utilizado apenas para formalidades de carreira. Acho que já mudamos bastante isso, precisamos avançar ainda muito mais. O fato é que a avaliação de desempenho ela tem que nos trazer subsídios, trazer informações para que a gestão de pessoas possa estar alinhada à gestão estratégica. Como chegar a esse objetivo? Veja, a partir de uma boa avaliação de desempenho eu preciso bem utilizar os resultados que ela me traz. Eu acho que um grande problema que acontece hoje, de modo geral, nas organizações públicas é que muitas vezes os resultados da avaliação de desempenho às vezes até são bons, mas não são bem utilizados. Em que sentido essa utilização? Quer dizer, o processo de avaliação de desempenho ele tem que trazer feedbacks para o gestor e esses feedbacks tem que retroalimentar o sistema. Quer dizer, a avaliação de desempenho me mostrou quais são as competências que estão deficitárias, quais são aquelas que estão intermediárias, quais as que estão bem potencializadas. O que fazer com esses resultados? Bom, então eu preciso eventualmente criar um programa de treinamento para fortalecer aquelas competências que estão baixas ou limitadas. Eu preciso de repente criar ações para otimizar a utilização das competências que já estão bem desenvolvidas. Então eu penso que a palavra-chave para isso seria a criatividade. Eu acho que o gestor tem que ser muito criativo no sentido de ter essa visão de como bem utilizar esses resultados que a avaliação de desempenho nos traz para retroalimentar o sistema de forma a melhorar essas competências e melhorar a própria gestão de pessoas. A partir disso eu acho que é algo que precisa ser monitorado constantemente. Isso é uma coisa bastante importante. Não é um processo que se inicia termina e acabou. Não. Ele é contínuo. Sempre existirá algo para ser melhorado. Então o segredo seria olhar o processo de avaliação de desempenho como um instrumental que possibilita informações estratégicas para eu entender onde estão os pontos fortes e fracos dentro da equipe dessa instituição e claro preciso então tomar iniciativas ações criativas que me permitam otimizar o potencial da equipe. Robson eu agradeço muito a tua participação eu acredito que os nossos alunos conseguiram visualizar como é que é operacionalizada as práticas e as políticas de gestão de pessoas numa organização pública tem mais algum aspecto que você gostaria de comentar exemplificar a respeito dessa tão desafiadora tarefa que é gerir pessoas no serviço público onde a gente não tem tanta flexibilidade onde as vezes você até tem alguma pessoa que você vê que tem potencial mas as vezes tem um limitador legal que não permite que você desenvolva que você promova então assim mais algum aspecto que você gostaria de pontuar? Olha eu gostaria de frisar dois aspectos já ditos o primeiro e o último o primeiro que falei é a importância desse equilíbrio precisamos visualizar entender a gestão de pessoas como algo que não pode se prender no burocrático esse foi um dos primeiros pontos sobre os quais conversamos gostaria de frisar mesmo isso porque precisamos entender que a área de gestão de pessoas ela tem que desenvolver pessoas desenvolver pessoas significa pensar também nos objetivos institucionais significa pensar nos objetivos dos servidores enquanto pessoas que estão dentro dessa instituição dessa organização precisamos buscar esse equilíbrio pensar estrategicamente e o último elemento dito para tanto precisamos ser criativos eu acho que a criatividade é a chave para conseguir superar a falta de pessoal a falta de orçamentos as inflexibilidades com as quais trabalhamos precisamos ser criativos criar caminhos que sejam legais obviamente que não entrem em choque com o que as leis e regulamentações estabelecem mas que me possibilitem colocar a gestão de pessoas num patamar que de fato ela precisa estar alinhada com a organização como um todo com os objetivos maiores da organização e contribuindo para que cada servidor possa ser um elemento fundamental para que a instituição oferte serviços de qualidade que é o que a sociedade espera de todos nós muito obrigada mais uma vez agradeço por ter aceitado o nosso convite eu acredito que a nossa conversa foi bastante enriquecedora muito obrigada mesmo eu que agradeço mais uma vez obrigado espero que a nossa entrevista tenha sido muito produtiva que vocês tenham aprendido bastante bons estudos que vocês tenham